A Toyota apresenta para o mercado brasileiro a nova linha 2012 da picape Hilux e do utilitário esportivo SW4 que ganharam novo design e mais itens de conforto e segurança. As versões diesel de ambos os modelos já estão à venda nas concessionárias Toyota de todo o Brasil. Uma das principais novidades da linha Hilux e SW4 2012 é a introdução do motor 2.7 VVTi Flex Fuel com 163 cavalos de potência com álcool e 158 cavalos de potência gasolina desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro e que equipará ambos os modelos a partir de 2012. A nova Hilux 2012 está com um estilo frontal mais agressivo com novo capô, faróis mais proeminentes e novo para-choque. A grade também está com dimensões maiores e ganhou detalhes cromados. O SW4 traz as mesmas novidades da picape, porém com uma modificação no desenho do para-choque que recebeu máscara negra na região das luzes de neblina. Os faróis do SUV, por sua vez, agora possuem luz de xenônio alto-nivelantes com lavadores. A lateral de ambos os veículos apresenta novas molduras nas caixas de rodas dianteira e traseira. Na traseira da Hilux, a novidade fica por conta do novo desenho das lanternas e da terceira luz de freio, que agora é translúcida. A traseira do SW4 passou por uma transformação mais profunda, com o novo para-choque mais integrado à carroceria e também com o novo set de distribuição de luzes. A lanterna do modelo, assim como na picape, ganhou recortes mais marcados. No interior, a Hilux manteve a imagem de picape robusta, sem perder o padrão de conforto e elegância. Os plásticos do painel e o acabamento das portas ganharam uma tonalidade mais escura. O painel de instrumentos foi redesenhado e o painel central está com um desenho horizontal que propicia maior sensação de espaço. O volante também é novo e integra botões que controlam o áudio. O SW4 também apresenta as mesmas melhorias no interior. A diferença fica por conta da mescla nas tonalidades Beige Premium e cinza escuro no acabamento interior. O utilitário esportivo também apresenta um sofisticado acabamento no padrão madeira no volante, nas portas e na alavanca de câmbio. Tanto a Hilux quanto o SW4 ganharam novas opções a diesel. A picape traz, a partir da linha 2012, a versão SRV top automática. Tem como diferenciais novas rodas de liga leve de 17 polegadas, controle de estabilidade e tração com distribuição eletrônica de frenagem e assistência à frenagem. Já a SW4 diesel volta a ter uma versão de 5 lugares que se soma ao SW4 de 7 lugares. Com todas as novidades na linha, são 8 configurações com motores para Hilux a diesel. Chassi cabine 4x4, standard cabine simples e standard cabine dupla com tração 4x4, standard cabine dupla com tração 4x4 e power pack, SR cabine dupla 4x4, SRV cabine dupla 4x4 automática ou manual e SRV top 4x4. A nova linha Hilux possui uma das listas de equipamentos mais completas do segmento e traz, desde os modelos de entrada, direção hidráulica progressiva, ar-condicionado, coluna da direção regulável em altura, fechamento da caçamba por meio de chave, relógio digital e limpador de para-brisa com temporizador de velocidade. Para as versões com cabine dupla, o banco traseiro é rebatível e o banco do motorista tem regulagem de altura. A versão standard power pack vem equipada adicionalmente com freios ABS, vidros, travas e retrovisores elétricos, airbag duplo e sistema de som que reproduz CD, MP3 e WMA. A novidade está na conexão USB e auxiliar ao som compatível com iPhone e iPod e novos pneus mais largos. Já a versão SR possui todos os equipamentos da power pack e ainda vidro elétrico com sistema OneTouch, sistema de travamento central das portas com controle na chave e alarme. A SRV agrega todos os equipamentos da SR mais ar-condicionado digital, bancos com acabamento em couro, painel de instrumentos com regulagem de iluminação, computador de bordo com sete funções, travamento automático das portas aos 20 km por hora, faróis de neblina, comando do rádio e do computador de bordo no volante e cruise control. Para a linha 2012, foram incorporados nessa versão de acabamento o novo sistema de áudio touchscreen, câmera de ré e conexão Bluetooth. O novo SW4 estará disponível na versão de acabamento SRV equipado com câmbio automático e disponível com os motores diesel e V6 a gasolina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.